Patrícia Piazza, em um dos endereços mais famosos de Nova York, conta pra gente onde que foi. Não é pouca coisa não, hein? Marília que continua viva em nossos corações, né, Manu? Ela, repito aqui, né, que faria 28 anos no último sábado, né, dia 22, e foi homenageada por um grupo de fãs que fez questão de lembrar com muito carinho da cantora e em grande estilo. Projeções foram passadas ali na Times Square, uma das avenidas mais famosas do mundo, de clipes famosos da cantora Marília Mendonça. Foram exibidos ali desde as 11h30 da manhã até as 11h30 da noite, no sábado, dia de aniversário de Marília Mendonça. Ela que morreu num trágico acidente aéreo junto com mais quatro pessoas, que também fazem muita falta ali para suas famílias, para os seus amigos, né? E Marília, falo mais uma vez aqui, que vai estar sempre viva em nossas memórias, em nossos corações. Continua fazendo muito sucesso com suas músicas aí, né? É uma das mais tocadas, uma das artistas mais tocadas nas rádios, nos streamings, nas plataformas de streamings. Então vai ser sempre lembrada com muito carinho, com muito amor por seus fãs, Manu. Obrigada, Pathy. Fantástico, né? Marília Mendonça, que foi assim, eu acredito que uma das mulheres sertanejas, né? Mais famosas que nós temos no país, né? Assim, continua sendo a mais ouvida, tá naqueles, no top, no ranking sempre, né? Mais de 10 bilhões de streamings, gente. Isso é fantástico, né? Que legado que essa moça deixou e continua deixando, né? Porque mesmo não aqui mais, foram sucessos lançados depois da morte de Marília Mendonça, né? E a voz da Marília Mendonça continua eterna, vai continuar e a gente vai continuar seguindo apaixonada. Ela continua inspirando, incentivando um legado de mulheres que querem também fazer sucesso no mundo sertanejo. Marília Mendonça, então, que teria feito 28 anos, gente. Eu te confesso que eu sabia que ela era jovem, mas eu acho que eu não lembrava que ela era tão jovem, né? Quando faleceu, naquela queda do avião, que também, infelizmente, levou o piloto, copiloto, o produtor da Marília e o tio da Marília também, que era assessor dela. A entrevista completa, tá, gente? Você acompanha no Balancheira Hoje, Dona Ruth falou com a nossa equipe e aí você vai ouvir um pouquinho mais de sucesso de Marília Mendonça também, tá bom?